Alô, galerinha linda! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta, hein? Olha só que maravilha! Vamos aqui, não é? Nosso estudo de coesão. Vamos dar continuidade à coesão referencial, à coesão sequencial. Na nossa aula do nono ano, ensino fundamental, canal educação. Vamos lá! O que é que nós temos aqui? Ha! Aquele texto que nós falamos, que nós iríamos utilizar. Vou voltar para o texto, e aí é necessário que você sempre verifique a quem o termo está se referindo. Se ele está se referindo, é uma coesão referencial. Entendeu aí? Ah! Exatamente isso aí que me deixou esperando. Muito bem, então. Vou voltar aqui para o texto, turma, ó. Ele quer a palavra que... Opa! Voltando. Ele quer aqui, ó. A palavra que... Esse guarda-roupa, o onde... E o us, hein? Os deixam. Lá na linha 5. Olha aqui o texto, olha aqui o texto, ó. Está tudo aí, marcado. Né? Esse guarda-roupa, refere-se a quê? Hein? Roupa e tênis da moda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de outra forma, ó. Vou fazer assim. Né? Eu vou clicar de amarelo. Roupa e tênis da moda, é o guarda-roupa. Muito bem. Vou colocar outra cor agora. Esse Q aqui, né, retoma gangues dos meninos de rua. Vou colocar outra cor agora. Outra cor, viu? Azul. O onde, ele retoma locais. Locais. Inclusive, esse onde, pronome relativo, ele sempre vai nos dar uma ideia de lugar. Lugar, viu? Não se esqueçam. O que é que nós temos mais? Esse Q, que é um pronome relativo, ele retoma grupos religiosos e donos de lanchonetes. Tá? Esse OZ em US, deixa os A, vai retomar, sabe o quê? Esse OZ vai retomar as gangues dos meninos de rua. Pronto, tem mais algum elemento aí? Limpos, fortes, bem vestidos e não passam, porém, por garotos de classe média. Como pretendem. São traídos. Aqui eu tenho coesão por elipse, né? Eles são traídos por visíveis erupção de pele do rosto e dos braços, provocados por constantes intoxicações. É esse o resultado da inalação da cola de sapateiro, do consumo, etc. e tal. Então, acho que eu já respondi tudo. O Q da linha 1 retoma as gangues dos meninos de rua. Esse guarda-roupa refere-se a... A quê? A roupa e tênis da moda. O onde, opa, o onde, o onde refere-se a local e o US refere-se a gangues de meninos de rua. Perceberam aí? Fácil, não é não? Está no texto. Nós colocamos as cores lá para facilitar a vida de cada um de vocês. Letra B. Explicite o tipo de relação sintático-semântica que se estabelece no texto pelos seguintes itens linguísticos. O para, lá na linha 1. Vamos ver o para da linha 1. Em Salvador, as gangues dos meninos de rua que roubam e auxiliam traficantes para andar. Isso aqui é uma finalidade. Esse para, ele exprime finalidade. 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 Vou botar bem aqui. Finalidade. Finalidade. Porém, nem vou ao texto. Porém, indica oposição à adversidade. Beleza? Pronto. Já vou para a próxima questão. Outro texto. Outro texto. Poderíamos viver sem chuva. Leio o texto antes de resolver as questões e propostas. Vamos lá. Poderíamos viver sem chuva. Já estão destacados alguns elementos aí? É legal porque fica até fácil de você verificar a quem se refere. À primeira vista, parece que a chuva devia cair sempre à noite. Porque é precisamente quando mais benefícios traz e menos prejudica nossos afazeres e divertimentos. Quer ela caia em dias de festa ou de noite, enquanto dormimos tranquilamente, a chuva é sempre necessária. Olha que legal. Olha que legal. Eu vou ler novamente o primeiro parágrafo. À primeira vista, parece que a chuva devia cair sempre à noite. Porque é precisamente quando mais benefícios traz e menos prejudica nossos afazeres e divertimentos. Quer ela caia em dias de festa ou de noite, enquanto dormimos tranquilamente, ela, a chuva é sempre necessária. Seus efeitos... Olha, os efeitos de quem, turma? Os efeitos da chuva. Os efeitos da chuva. É ou não é? Os efeitos dela, da chuva, consistem em penetrar na terra e ser absorvida pelas raízes das plantas que dela necessitam. Ah, necessitam de quê? Necessitam de quê? Né? Necessitam de quê? Da chuva. Necessitam da chuva. Ou seja, as raízes das plantas necessitam da chuva para viver. Se não houvesse chuva, a vida seria possível no mar. Nas regiões onde... Ah, esse onde retoma regiões, né? Regiões. Nas regiões onde não há chuva, não há também vida. E noutras onde a chuva escasseia, ou só cai certas estações do ano, as populações esperam na... Esperam o quê? A chuva. Esperam a chuva. E desejam na... E até a costume de elevar preces ao céu, para que a enviem em tempo próprio. Meu Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Meu Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol se a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Está vendo aí? É, meu amigo. É, meu amigo. As populações esperam-na, e desejam-na, e até a costume de elevar preces ao céu, em forma até de música. Para que a envie, envie o quê? A chuva. Esse ar retoma a chuva, em tempo próprio. Devemos ver na chuva, por consequência, um agente que limpa e purifica o ar. Alimenta a vida vegetal, da qual depende a nossa. Ah, esse da qual refere-se à vida vegetal. A nossa vida depende da vida vegetal. E nos fornece a água de que necessitamos. Esse quezinho aqui, retoma água. Não é? Nós necessitamos da água, durante todo o ano. Nas regiões onde chove bastante. Esse onde retomando regiões. Perfeito? Olha aí, eu esbocei. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando você pega um texto e procura os elementos coesivos, você consegue ter um entendimento maior do texto. Perceberam? Quando não existe essa retomada, aí não tem coesão. Aí não tem coesão. Vou fazer aqui uma perguntinha para Floriano e São Miguel da Baixa Grande. Os polos que estão aí conosco. Digam aí. Estão compreendendo a coesão? Estão verificando que, quando você produz qualquer texto, você sempre vai encontrar elementos coesivos, se o seu texto estiver bem produzido? Sempre vai encontrar. Sempre. E veja aí que nós utilizamos outras palavras para evitar a repetição. É ou não é verdade? É verdade. Aí está. Qualquer pergunta que fizerem agora sobre coesão, em relação a esse texto aí, nós estamos capacitados a responder. Está aí, está tudo aí. As setas estão indicando tudo. Efeitos da chuva. Necessitamos da chuva para viver. Regiões onde... A envia a chuva. Esperam na, esperam a chuva. Aquele na está ali, né? Porque o verbo termina em som nasal. Aí você precisa nasalizar o pronome oblíquo a. Pronto, turma. Aí você vai ver o seguinte, ó. Indique a expressão a que se referem os seguintes itens linguísticos. Já respondi tudo. Está tudo aí. Os seus da linha 5, né? Que referem-se à chuva, né? Seria da chuva. Já se é até decorado aqui, ó. O dela, né? Dela é da chuva também. Esse onde é lugares. Se eu não estou enganado, é lugares. Só volta aqui para ver. Né? Onde, onde? Regiões. Perdão. Regiões. 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 Na chuva. Esperam na chuva. Da qual? Da qual? Da qual, se eu não me engano. Cadê o da qual aí? A vida vegetal. Vida vegetal. Da vida vegetal. Está aí. Nem sabia que ia aparecer essa perguntinha aí, mas a referência está aí. Os efeitos da chuva dependem dela, da chuva. Regiões. Onde? Esse onde, retomando regiões. Esperam na, esperam a chuva. Que na linguagem coloquial seria, esperam ela. Mas você é elegante, nunca vai usar ela para complementar verbo. Né? E da qual dependem. Ou seja, a nossa vida depende da vida vegetal. Beleza? Pronto. Estamos aí com a terceira questão prontinha. Aí, turma. Olha só o que é que nós temos. Um quadrinho aí. Pena que o mundo vai acabar em breve. Isso aí é o... Kelvin e o seu amigo Haroldo. Amigos inseparáveis. Pena que o mundo vai acabar em breve. Como é que é? O cometa Halley. Cometas são arautos do juízo final. Não, não, não. Isso é só superstição. Isso é só superstição. Superstição. Esse isso se refere a quê? Se refere à fala do Kelvin, não é não? Que o cometa Halley, né? Cometas são arautos do juízo final. Não, isso bem aí. Que cometas são arautos do juízo final. Para você não repetir a fala do Kelvin no segundo quadrinho, ele utilizou um pronome demonstrativo, isso. E por que nós estamos usando isso e não isto? Porque o isto, eu só me refiro a algo que ainda vai ser expresso. E o isso, eu me refiro ao que já foi expresso. Né? Ou seja, o isso presente no terceiro quadrinho retoma o que está escrito no segundo. Sério? Sério! Acho melhor eu fazer aquela redação para a escola. No terceiro quadrinho, a palavra é isso. Ajuda a estabelecer no texto um processo de... Rapaz, ficou muito fácil, professor. Se se refere a algo já expresso, é uma coesão referencial anafórica. É! Coesão referencial anafórica. E a resposta? A letra B de bolinha. B de bolinha. B de bolinha. Lindo, lindo. Lindo. Perfeito. Perfeição. Aí está a nossa questão de número 4. Vamos fazer mais? Porque nós temos muita coisa para fazer por aqui. Vamos lá. Como usar a coesão? Como é que nós vamos usar a coesão? Primeiro, vamos usar a coesão. Vamos lá. Evite repetição de palavras, substituindo-as por outras que transmitam a mesma mensagem. Né, não? Isso aí. Evite repetição de palavras, substituindo as palavras por outras que transmitem a mesma mensagem. Muito bem. Há outra situação. Utilização de referências pessoais, demonstrativas e comparativas. Né? Problemas demonstrativos, problemas pessoais. Homens são de algum verbo, frase ou nome por meio da elipse. Né? Aquela coesão por elipse. Utilização de conjunções para ligar e criar relações com as orações. Nesse caso aí, nós vamos ter a coesão sequencial. Né? Para dar continuidade ao texto. Para dar uma sequência ao texto. Nós lançamos mão de conjunções subordinativas, coordenativas. Produzindo aquele efeito de sentido, não é? Produzindo aquele efeito de sentido. Utilização de palavras do mesmo campo lexical, como sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos. É. Os hipônimos. Olha o exemplo aí. Maria é uma moça tão bonita que assusta. Essa beleza tem o quê de mistério? Né? Essa. Por que eu estou usando essa e não esta? Porque eu me refiro à boniteza da Maria. Essa beleza da Maria. Os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são estes. João, Maria e José. João, Maria e José. É. Está na Bíblia. Como uma deusa. Vai embora agora, né? Vai durar para mim mais uma semana aqui? Setembro? É isso aí. Setembro. Muito bem. Chega logo setembro. Eita, turminha linda, olha aí. Essa se reportando ao que já foi expresso. E esta, estes, reportando-se ao que ainda será dito. Você entendeu aí? Esse gesto aí é... Eita, olha. Qualquer vida é muito dentro da floresta. Vamos ler o texto. Se a gente olha de cima, parece tudo parado. Esse texto é bonito, viu, turma? Parece um texto bonito, esse daí. E dá para você imaginar a floresta olhando de cima. Vá olhando. Se a gente olha de cima, parece tudo parado. Fica lá no avião, paradinho, olhando para a floresta, assim. Tente lá, tente ver. Não é helicóptero. Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos. E os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas sementes. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra. E com o sol vem o dia. Esquenta a mata, ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento. Tudo tem cor e movimento. No trecho. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. A palavra sublinhada, né? A palavra sublinhada, aqui a palavra, se eu não estou enganado, é o dela. Lá nos versos 4 e 5. Há uma vida dentro dela. 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 Vamos ver lá. O dela lá nos versos. A floresta. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela. Dela quem? Então, dar floresta, não é não, toma. É ou não é? Foi fácil ou não foi? Hein? É fácil demais. É muito fácil. A floresta está sempre em movimento. Existe uma vida dentro dela. Dela quem? Dar floresta. Floresta. A resposta é a letra A, diabida oral, viu? A resposta é a letra A. Tá bom? A resposta é a letra A. Já podemos fazer a próxima questão, não já? Sim, prof, vamos lá. Vamos fazer a próxima? A vassoura. A vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças de seu equipamento. O equipamento de quem? Dela, da bruxa, né? Esse seu aqui, retoma aqui, né? É bruxa, né? Pronto. A vassoura de uma bruxa é uma das mais importantes peças do equipamento da bruxa. Pode ser utilizada em casa, mas também constitui um meio de transporte muito barato. Vamos lá. Como preparar sua vassoura mágica? Amarre um feixe de ramos secos. Enfie um cabo de vassoura no feixe. Bata numa superfície dura. Prenda com pregos. A versão moderna da vassoura... Como voar em sua vassoura? Vamos lá. A versão moderna da vassoura tem suas limitações. Não exagere na altura em seu primeiro voo. Porque senão, você vai ficar todo quebrado. Caso a vassoura não preste, ela poderá ter outras utilidades. Você joga na lareira e tchau, vassoura. É, meu amigo. Está vendo aí? Muito bem. Vai lá. Faça a leitura desse texto de novo. Faça a leitura aí. Faça a leitura. Estou aguardando você fazer a leitura. São Miguel do Tapu e Floriano, tudo tranquilo? Aliás, São Miguel da Baixa Grande, tudo tranquilo? Sim, não é? Muito bem. Fizeram. Vamos lá. No trecho. Caso a vassoura não preste, ela... E se ela se refere a quem? Ah, professor... Ela se refere à vassoura. Vassoura mágica. Tranquilo, não é não? Olha aí, letra D. Facinho, hein? Essa aqui é só para a gente... Ficar aqui... Ah, agora está moleza. Bem, agora aqui eu quero que vocês trabalhem, tá bom? Na elaboração dos períodos, a mesma palavra foi utilizada várias vezes. Reescreva-os, utilizando-se de outros mecanismos coesivos que não seja a repetição. Muitos alunos confessaram que não haviam estudado a matéria que caiu na prova de matemática, que foi marcada para aquele dia pelo professor que a elaborou. Estão vendo aqui, ó? Que, que, que... Estão vendo esse quezinho aí? Pois é. Eu quero que você reescreva essa frase, tentando utilizar outros mecanismos coesivos. Isso é o que nós chamamos de queísmo na produção textual. O queísmo é o uso exagerado de que, 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 que... Aí você pode se utilizar de outros elementos, né? Eliminando aí esse que. Tá bom? Eu quero que você faça a letra A. E depois faça a letra B, que é a mesma coisa. Pediram que eu devolvesse o filme que me foi emprestado pela biblioteca da escola. Que passou para que ele pudesse ser emprestado a outro aluno. Eu vou disponibilizar dois minutinhos para vocês fazerem aí, tá bom? É um tempo suficiente, é ou não é? É. Dois minutos na tela, valendo, dois minutos. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto